Olá! A cor é um dos elementos da linguagem visual. E ela é importante não só para o audiovisual, mas para os mais diversos setores. E para nos ajudar a usar e a combinar elas de forma que a gente possa comunicar e expressar tudo aquilo que a gente quer, existe o círculo cromático, que é a representação do espectro solar. Não é legal? O círculo cromático é formado de 12 cores, baseado no esquema RYB, as primárias. As secundárias aparecem no círculo em oposição a elas e são compostas a partir da mistura de duas primárias. De um lado as cores quentes, de outro as cores frias. E para a gente aprender a usar e a combinar fazendo arranjos cromáticos que sejam interessantes, existem seis esquemas principais. O de três cores, o das complementares, o das análogas, o da complementar dividida, o de quatro cores e o monocromático. E para que é que eu preciso saber disso? Bom, o uso ou o arranjo cromático que você fizer pode alterar completamente a intenção que você quer dar quando está realizando um trabalho. Olha que importante isso! Ah, e mais uma coisa. Se você estiver se perguntando ou estiver na dúvida sobre se pode usar ou não o círculo cromático nos dois sistemas, a resposta é sim. O círculo cromático pode ser usado tanto no sistema aditivo quanto no subtrativo. Não é legal? É isso aí. A gente se vê na próxima. Bye! Bye!